Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalara Savini, competidora de três tambores aqui da cidade de Botucatu. E eu vim aqui contar pra vocês das competições, falar sobre. Esse final de semana a gente foi lá pra Piracicaba no rodeio. E eu vou contar um pouquinho de como funcionam os rodeios. Eu corri a categoria feminino, que é de todas as mulheres, que tem que ter no mínimo 65 quilos, contando com você e com a cela junto. E a gente corre na sexta-feira, no caso, corre a classificatória, soma os 12 menores tempos, classificam pra noite, né? Na noite, tiram seis meninas só que vão direto pra final. E na final, você soma todos os tempos, da classificatória, da semifinal e da final. Eu me consagrei campeã da categoria, a minha irmã se consagrou campeã da categoria Mirim também, foi o primeiro rodeio que nós duas ganhamos, inclusive o primeiro rodeio que ela ganhou também. A gente tá muito feliz com mais uma conquista, é muito cansativa, muita luta, muita batalha, pra cada prova que a gente vai e cada vitória tem um espacinho diferente no nosso coração. Esse final de semana agora a gente vai pra Tietê, no Aras Rafaela, na Copa 3DM. E depois da competição eu venho contar pra vocês de como foi, de como funcionou e nossos resultados. Se Deus quiser, torçam muito pela gente e a gente vai bem, tá bom? Então, um beijo, até a próxima!